Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do GT5 Online. Eu estou aqui todo equipado a rigor com o traje da nova DLC Dia da Independência. Os Estados Unidos celebra o Dia da Independência dia 4 de Julho. Portanto, o Rockstar resolveu-nos premiar com esta fantástica DLC. Tem aqui já este conjunto de roupa. Eu estou aqui na Monation, vou-vos mostrar aqui as novas armas. Que este DLC eu trouxe. Trouxe este lança-fogo de artifício, mas parece um RPG. Ele já está cheio, já comprei tudo. Tem aqui várias cores também, vocês podem escolher. Tem a Mosquette, é uma arma antiga. Aquelas armas que dá para carregar, carrega-se com púlpura pelo cano. Depois coloca-se a munição. Também tem várias cores, bastante bonitas algumas. Eu escolhi aqui a platina, que é o que eu gosto mais. Depois tem aqui outra coisa engraçada, que é o fogo de artifício que vocês vão poder colocar no chão. Vocês vão poder comprar aqui. Existem vários tipos, entre o safari, explosão. Depois também tem explosão e safari. Eu tenho várias cores também, que vocês podem escolher. Vocês só podem comprar no máximo 10. Aqui não é a loja de armas, é isto que tem. Agora vamos sair a mostrar aqui o novo veículo. Opa, o que é que é isto? Isto era para dizer é um fogo de artifício, mas o problema é que eu quando saí já o fogo de artifício já quase não existia. Mas a intenção foi boa. E também aqui o fogo de artifício, ele é bem mais visível se for de noite. Mas pronto, surgiram aqui uns problemas, tivemos que gravar a história e não dá para fazer de outra maneira. Aqui eu vou-vos mostrar como aquilo funciona. Vocês veem aqui um inventário. Vocês escolhem aqui o fogo de artifício. Depois escolhem o tipo de fogo que é. Escolhem a cor que querem colocar. E agora já tenho zero porque já coloquei ali os 10 no chão. Escolhem o tempo que vocês querem lançar o fogo. Ok, entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. Depende. E depois põem começar. Prontos. Portanto, o meu tempo de artifício já está ali. Eu ia pôr 10 segundos, mas pôs 4. Mas pronto. Aqui realmente veria o efeito, não é tão espetacular. Mas pronto, já estou aqui com o meu amigo Brunelli e com o Edgar. Fala aí galera, aqui é o Brunelli. É isso aí. Mais uma atualização, assim, sem nenhum aviso da Rockstar. Talvez porque eles adiaram de novo os Heists. Então, eles quiseram nos recompensar com uma atualização e também para homenagear o dia da independência dos Estados Unidos. E aqui, como vocês já estão vendo, o que já entrou no hiper caminhão dele. Monster Truck gigante com as rodas. Dá quase o nosso tamanho, a roda dele. O Kill ainda mais porque ele é baixinho, né? E ele é bem bonito também. E uma notícia ruim é que ele custa 700 mil na Pegasus. Mas se vocês arrumarem dinheiro ali, façam alguns autos confrontos, sei lá. E alguns Glitchs que a gente com certeza vai trazer daqui a pouco. Vocês conseguem comprar ele de boa. Também tem essas armas que ele falou. Essa arma faz esse efeito aqui, ó. E também mata, quer ver? Quer experimentar? Não, eu agora pedi a minha moto também para o pessoal ver. Sim, tem uma moto e... Ah, vai pegar fogo no meu carro. Quase morri, para, por favor. Eu tirei, porque eu estava pegando fogo ali. É, e o Edgar já falou que eu tinha esquecido de apresentar ele. Fala aí. Também está aqui o Edgar. Boa, pessoal. É imensa de falar um monte. Pronto, já tinha aqui a nova moto também. Que dá para comprar aí na DLC. Eu vou... Pronto, ela tem um fumo patriota. Ela muda a cor de azul, vermelho e branco. É uma das novidades desta atualização do dia da independência. A moto também é assim toda... Já com as cores da bandeira americana. Assim como ali o Libertador. O Monster Track. Vocês também vão ter... Quatro conjuntos. Se não estou em erro, são quatro ou cinco conjuntos. Trajes que vocês podem já selecionar. Tipo este que eu tenho agora vestido. Vão ter também algumas camisolas. Várias peças de roupa também novas. Uma dessas que eu estou usando aqui. Sim. Uma delas é esta camisola. Vão ter várias coisas alusivas aí ao dia da independência. Depois também tem um panteado novo. No cabeleireiro. E também tem uma pintura para a cara. Com a bandeira americana. Vão ter também algumas novas casas. Desta vez vocês vão poder comprar casas em vez de apartamentos. O único senão é que essas casas só têm seis lugares. A garagem só dá para colocar lá seis viaturas. Portanto. Se vocês têm uma garagem com dez viaturas. E vão comprar uma casa dessas. Tenham atenção que algumas dessas viaturas vão ser eliminadas. Portanto. Eu aconselho que vocês vendam. Ou então fazem como eu. Porque perdi algumas delas. Mas pronto. Agora vou pegar aqui no Monster Track. E vou-vos mostrar então a localização da nova casa. Enquanto que o Brunelli está para aí em alto confronto com a polícia. Eu acho que o Brunelli está a tentar matar a polícia com um fogo de artifício. Mas pronto. Estou matando, verdade. Estou matando. O Alvin se aproximou da gente. E eu fiz o favor de acabar com ele. Mas esse Alvin vem em uma viatura normal ou um carro forte? É normal. É fácil de matar ele. E até ficar parado. É só tu não errar o tiro. Senão ele vai fugir. Prontos. É daquelas missões tipo... É aquela missão tipo que o Martin também... Existia uma missão dessas. Quero de eliminar o Alvin. Este Monster Tracker é muito bom. Mas isto ocupa praticamente a estrada inteira. Então vocês tenham cuidado. Isto também avança por cima dos carros. Foi necessário. Ele é bem porreiro. Ele tem um senão. É que vocês têm que o pedir... É o preço dele. E tem que o pedir na Pegasus. Aquilo custa mais de 700 mil. 700 mil e pouco. E vocês vão ter de o pedir na Pegasus. Num bom poder guardar na vossa garagem. Portanto. É sempre aquele incómodo. Sempre que o quiserem vão ter lá que pedir. E ir lá buscar-lo. Aos pontos que aparecem no minimapa. Pronto. Acabamos de chegar aqui. A minha nova casa. Tenho sempre aqui. Muitas vizinhas aqui. Elas também. Eu já vos vou mostrar porque é que elas vêm para aqui. Eu não sei o que é que é feito do resto do pessoal. Vem aí. Eu estou chegando aí. Eu acabei de ter meu armo com os policiais lá. Porque eu tinha gastado o meu Lester. Porque depois vocês matam um alvo lá. Ganham uma polícia. Uma estrelinha. E eu tirei. É isso aí. Vou estacionar o meu Monster Tracker. Também ali. Ali no estacionamento. O Bernardo arranjou aqui um estacionamento novo. Epá. Este Monster Tracker é o meu estacionamento. Opa. Eu ia dizer que tem copyright isso aí. Epá. O meu. Já estava em strike no teu canal. O meu captou o meu. Espera aí. Vocês estão a fazer aqui uma manobra. Diz Edgar. É que monge que foi. Tem aqui música e tudo. Na parte de trás. O rádio é refletuado. Espera aí. Pronto. Já estacionei o meu Monster Tracker. Onde é que está o teu Edgar? Está aí. Ao lado do teu. Eu só vejo dois. Só vejo dois. Eu não estou aqui. Eu não estou ainda. Ah. Pensei que era o do Bernardo. Eu estou chegando. Ok. Pronto. Uma das coisas. Uma das novidades. Nesta nova casa que eu comprei. É que ela agora tem piscina. Pessoal. Pois é. Uma piscina. Já fazia falta. Para comprarmos aqui uma casa para virmos aqui ao fim de semana. Descansar um bocadinho. E sair ali daquele stress da cidade. Pelo menos vocês aqui vão poder nascer no online. Num relógio com um RPG. Pelo menos para já. Enquanto nem toda a gente comprar aqui nestes sítios mais isolados. Ok. O andar 800 metros e sair da cidade. É um bocadinho. É assim. Não é bem no centro da cidade. Portanto. Tem aqui uma piscina toda. Oh. O rádio está aí. Onde é que está o rádio? Está aí. Está aí. Tem aqui umas vizinhas. Tem aqui umas vizinhas aqui. Hã? Muito boas aqui. Elas voltam e vem para aqui para a piscina fazer topless. Tem aqui sempre muito... Tem este palhaço. Ok. Este palhaço aqui que não foi tão videado. Vem aqui ver. É. Agora como estamos a gravar. Temos aqui a nossa câmera. Não convém fazer assim muitos estragos. Senão depois. Ainda bom pedir uma indemnização para nós. Depois. Depois de quando acabamos de gravar. Vamos aí e matamos os outros. Epá. Olha que eu estava a filmar mesmo. É que o gajo depois vai pedir as imagens. Sim. Ainda por cima dois contra um. Prontos. Vocês já perderam. Vocês já estão aqui. Estão condenados. Bem. Vamos deixar aqui de conversa. E vamos mostrar aqui a casa. Porque certamente os inscritos querem ver como é que é a casa por dentro. Bem. Enquanto eles estão-se ali a divertir a matar não sei quem. Vamos entrar aqui. Ah. Para. É lá. Deu morro de pau para trás. Bem aqui. Esta é a parte da sala. Tem ali a televisão. Eu acho que já existia alguns apartamentos com o visual pelo menos parecido. Ok. Aqueles apartamentos mais baratos. Eu não me recordo bem. Porque eu sou. Eu nunca tive nenhum. O único apartamento foi o de 400 mil. Ah. Desculpa aí. Eu sou muito rico. E. E. Pronto. Sei que tinha visitado o apartamento de um colega. Epa. Isto não abre. Eu já desbloqueei. Por que é que não abre? Agora toquei a campanha. Ah. Agora já vai dar. Isto estava meio bugado. Eu gostei daquele quadro ali. É. Está atrás de mim. O quadro está muito bom. Ali é a parte da sala. Aqui é o quarto. Tem aqui umas peças de roupa femininas. Não sei o que ia fazer no chão. Isto já vinha com a casa. Eu quando vim para aqui já estava assim. A casa de banho. Quase que não cabe aqui dentro. A minha paninha. Tem aqui um. Parece um cesto aqui de palha. Não sei o que é que terá aqui dentro. Espero que não tenha nenhuma cabeça aí dentro. E depois tem aqui. Prontos. Aqui eu já reparei que está a faltar aqui uma coisa. Depois de ser uma casa de descanso. De repouso. Falta aqui a maconha. Está a faltar aqui o. A primeira coisa que ele viu foi isso. Claro. Eu entrei aqui. Ah, mas está faltando a maconha aqui. Estou tão triste. É verdade. Estou contento de estar aí a beber o bisco. Eu vou beber aqui só uma cervejinha. A ver se esta cerveja é de melhor qualidade que a outra. Não está mal. A cerveja é do campo, não é? É. Esta cerveja é melhor um bocadinho. Esta é a casa. Esta é a casa pessoal. É a parte da casa. Agora, não sei se estava aqui alguém do que a caminha. Não. Vamos para a garagem. Tem uma coisa que eu gosto nesta casa. Além da piscina, tem uma coisa que eu gosto que é não ter o elevador do outro apartamento. Irrita-me bastante. Sempre que queremos mudar entre a casa e a garagem, temos que entrar naquele elevador, que vou ter até lá meio bugado. E que já me cansa. Então, eu tenho aqui alguns carros clássicos que tinha noutra garagem que eu substituí. Guardei aqui. Portanto, vocês tenham cuidado. Se tiverem carros que não queiram perder, vocês, pelo menos, guardem numa outra garagem antes de mudarem. Eu tinha a moto da DLC, que já deve ter ficado lá fora. Não interessa. Tenho aqui esta moto que já tinha mostrado no vídeo anterior. E é isto. A garagem é esta. Só tem seis lugares. Mas pronto. A faxineira trabalhou bem, né? É, está limpo. Estou até vendo o meu poço no chão. Ela brilha. Ela tem muita cera no chão. Também é novinha. Ainda a comprei hoje. E é isso, pessoal. Era este. Acho que não nos esquecemos de falar nada aí da nova DLC. Tatuagens não havia nada. Havia máscaras. Não sei se já tínhamos falado nas máscaras. Não. Tem algumas máscaras de animais que o Sartre está gostando de colocar agora. Colocou a raposa e também os outros animais na DLC dos hipsters. E agora tem uma águia. Alguns tipos de águia, né? Tipo, a águia branca, a águia preta. Tem um... Tipo, um urubu. Esqueci o nome dele. E pronto. Eu acho que... Armas era aquelas. Tem as roupas. Os cortes de cabelo. Aquilo que também já tínhamos falado. Tem a pintura para a cara. E pronto. O Monster Tracker. Tem a moto. E as casas que eu conto a mim. O Monster Tracker. E esta magnífica casa com piscina. Foi das coisas que eu mais gostei. Vocês deixem aí nos comentários. O que é que vocês acharam desta nova DLC. E também se descobriram alguma coisa nova. Além das missões também que foram adicionadas. E certamente novas capturas ou novos ataques e a gangues também. Isto é daquelas coisas da praça que eles novamente adicionam. Vocês também coloquem nos comentários. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Mas antes vim aqui ver para que é que mais serve a tua piscina. Bem. Vamos ver aqui a surpresa que o Brunello nos reservou. Colocaram uma saran... Epá. Estás-me a estragar aqui o produto que eu coloquei na água mesmo. Eu coloquei aqui um produto para a água ficar sempre limpinha. E o Brunello já me está ali a encher a água. A piscina cheia de óleo e de resíduos ali dos pneus. Mas pronto. Tudo bem. Pessoal é isso. Espero que tenham gostado deste vídeo. Que vos tenha ajudado a esclarecer aqui as vossas dúvidas em relação a esta DLC. Eu acho que ela tem coisas realmente bem interessantes. Ao contrário de algumas DLCs que eles lançam. Enquanto que o Brunello e o Edgar ficam ali a destruir completamente aqui a minha zona de descanso. Por assim dizer. A piscina e ali os meus bangalôs e aquelas coisas todas. Mas pronto. Tudo bem. Mesmo assim eu agradeço sempre a participação deles aqui. Obrigado a vocês que assistiram. Um grande abraço. Ah. Não se esqueçam de baixar a extensão do canal. Caso que queiram estar sempre dentro das coisas que nós colocamos. Subscrevam o canal. E até a próxima. Um grande abraço. Fui. 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 Obrigado.